Quem sai, quem sai, quem sai, quem sai, quem sai, vem, 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 ela é foda... ai 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 ai, bota, 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 bota ... Ai, 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 bota, 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 bota Eu tava no baile funk e o Marquinhos me olhou Já cheio de maldade, com a testa ele me arrastou Veio me hesitando, querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 esse é o Marquinhos TM, famoso machuca, chota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 esse é o Marquinhos TM, famoso machuca, chota Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Vem, vêm, vem vêmmother Ei! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Essa é a planta! Essa é a água! Ela é fota! Ela é fota! Senta por cima, senta por cima, me machuca a piroca Senta por cima, senta por cima, senta por cima, me machuca a piroca Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Eu tava no baile funk e o Marquinhos vim e olhou Já cheio de maldade, pra ter que me arrastar Vem eu me excitando, querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Esse é o MaxTM, famoso, machuca, chota Ai, ai, ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Esse é o MaxTM, famoso, machuca, chota É o MaxTM? Se não for ele, não tem outro igual